Ei, filho, hoje eu falo contigo Conta para mim as tuas causas Teus anseios não te calas Eu estou a te ouvir Não há melhor amigo do que eu Companheiro em todo tempo Sou teu Deus Sou teu porto seguro Tua força, teu refúgio Sou a calma e tranquilizo a tua alma Então confia Espera Descansa Te alegra Se passares pelas águas Elas não vão te afogar Se na fornalha tu entrares Eu também vou estalar Se te jogares numa cova Creia não estar sozinho Nada vai acontecer Eu estou cuidando de você Não há melhor amigo do que eu Companheiro em todo tempo Sou teu Deus Sou teu porto seguro Tua força, teu refúgio Sou a calma e tranquilizo a tua alma Então confia Então confia Espera Descansa Te alegra Se passares pelas águas Elas não vão te afogar Se na fornalha tu entrares Se na fornalha tu entrares Eu também vou estalar Se te jogares numa cova Creia não estar sozinho Nada vai acontecer Eu cuido de você Sim, eu confio Espero, descanso Me alegro Em tua presença Pois é meu refrigério Amigo Amigo Fiel Em todos os momentos Eu sinto o teu cuidado Estás comigo em todo tempo Meu Pai Meu Pai Meu Pai Se eu confio Espero, descanso Me alegro Em tua presença Pois é meu refrigério Amigo Fiel Em todos os momentos Eu sinto o teu cuidado Estás comigo em todo tempo Meu Pai Meu Pai Meu Pai Meu Pai Meu Pai Eu sinto o teu cuidado Eu sinto o teu cuidado Eu sinto o teu cuidado Descansa Descansa Filho